Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde para quem está ao vivo, né? Para quem está gravado, aí pode ser bom dia, pode ser boa noite, mas sejam muito bem-vindos a mais uma live de perguntas e respostas. Para quem está ao vivo vai entrar e vai ler do que a gente está falando, o que o Rodrigo está falando agora, neste exato momento. Está aqui, perguntas e respostas ao vivo. Se você tem qualquer dúvida sobre perguntas, sobre corridas, sobre exercício e etc e tal, escreve aí nos comentários, a gente vai ficar durante a próxima hora respondendo. Se você está assistindo gravado e quer fazer uma pergunta para mim ao vivo, cara, entra na live quinta-feira, anota aí na agenda, quinta-feira às 5 horas da tarde e faz a sua pergunta, eu vou respondendo na hora que ela chega. Boa tarde para o Paulão que está aqui, fala, Paulão, meu aluno, parceiro, já tem uma galera chegando, o Robert mandou Fala, Rodrigão, o Áureo mandou aqui e assim que vocês forem pôr as perguntas, já vou respondendo. A última live eu prometi que eu ia abrir a câmera para fazer perguntas em vídeo, então se você quiser fazer uma pergunta em vídeo, fica ligado se você está no Wi-Fi, fica no silêncio, tá bom? Para ficar uma conexão legal aí e é isso, a gente abre a câmera aqui e faz a sua pergunta que a gente bate esse papo, beleza? Meu aluno, meu parceiro Edgar está aqui, Edgar Gerner está aqui, corre Edgar, mandou boa tarde, o Zé Roberto, parceiro, boa tarde. Gente, dois recados rápidos antes de eu começar a responder perguntas, o primeiro, hoje quinta-feira às 8 da noite, daqui a pouco, daqui a 3 horas exatamente, vai rolar uma live especial com o nosso querido Sérgio Rocha, que é dono do canal Corrida no Ar, quem não conhece Sérgio Rocha, quem não conhece o canal Corrida no Ar, acho que todo mundo serão dois carecas na tela de vocês aí, então hoje, quinta-feira, dia 18 de junho, se você está vendo gravado, essa live já foi, mas você pode ver a live gravada também, se você estiver vendo, sei lá, outro dia da semana, cola lá no canal no Instagram, rola lá, ou no YouTube, a gente vai colocar em todos os lugares, mas hoje vai rolar esse bate-papo especial com o Sérgio, deve ter um milhão de histórias para contar sobre corrida, cara, super, energia boa, né, sabe que a gente curte a pessoa, essa energia é legal, energia bate, eu li o livro do Sérgio, o Sérgio me deu o livro de presente, vamos falar do livro dele também, mas tem muita história para contar aí, espero que vocês assistam, vem aí assistir esse bate-papo nosso aí, eu fiz uns tempos atrás uma live com o Marcel Agarido, mania de corrida, o pasteleiro, também foi super massa, foi muito gostoso o nosso bate-papo, e hoje é com o Sérgio Rocha, então você está convidado a assistir, convida a galera aí, vamos junto, beleza? O Áureo mandou um boa tarde, o Marcelo, Romão de Oliveira, mandou um boa tarde bicudo, o Marcelo é um dos que estão fazendo as aulas aí do desafio todos juntos, quem está fazendo o desafio todos juntos? Quem ficou dolorido da aula de ontem? A fundo isometria, quem foi o maldito que colocou aquele exercício no treino? Cara, terminei destruído, terminei cansado, falei com o meu cunhado ontem, depois da aula, ele falou assim, você está ligado que eu te xingo, né? Aquela hora que você fala assim, ah, eu estou vendo sua câmera aí, falou assim, meu, eu estava te xingando, porque eu estava cansado, um beijo, o Dindo, não sei se o Dindo está assistindo, Nevilinho está aqui, meu brother, Nevilinho filho, meus amigos, vem prestigiar a live, muita moral, né cara? Eu fico feliz quando vocês aparecem aí, saudade de encontrar a galera pessoalmente, estou vendo todo mundo dando oi, boa tarde, oi, oi, eu estou rolando os comentários aqui até chegar às primeiras perguntas de vocês, o Leandro Salles mandou um oba, o Zé mandou aqui, Rodrigo, quando eu faço retrocesso, o retrocesso dói um pouco, mas só no momento, depois não dói mais nada, é normal, Zé? Cara, retrocesso, o afundo, o avanço, o dia que não doer, alguma coisa está errada, cara, pô, em mim dói na alma, dói, parece que enfiou uma faca na minha coxa, dói, cara, pô, se dói, dói mesmo, então o importante é isso que você falou, ó, dói na hora, depois passa, ou às vezes depois você fica com aquela dor muscular, aquela famosa dor de ocorrência tardia, né, depois de algum tempo, a gente ainda fica dolorido, é normal, quer dizer que você gerou aí várias micro rupturas, micro lesões, entre aspas, aí você machucou a sua fibra muscular, e Zé, isso é positivo, cara, isso é positivo, o que a gente tem que buscar no treinamento, já vou até tornar isso uma pergunta, né, a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente treina musculação, quando a gente treina força, isso vale para o aeróbio também, mas vamos falar especificamente da força, só vai dar resultado, presta atenção nisso, gente, isso é importante, só vai dar resultado se tiver um componente durante aquele treino, ou durante aquele exercício, qual é o nome deste componente? Intensidade, o treino de força, o treino de fortalecimento muscular, se tiver com uma intensidade muito baixa, ele não vai servir para quase nada, ah, mas eu estou fazendo um treininho aqui, professor, bem levinho, só para melhorar a minha resistência, cara, resistência você já tem possivelmente, para quem pratica caminhada, quem pratica corrida, já tem uma resistência na perna, na panturrilha, na coxa, no glúteo, já tem resistência, você consegue fazer uma caminhada de meia hora, de uma hora, ou seja, você tem resistência, você precisa trabalhar força, e a força está diretamente relacionada à intensidade, então, gente, quando estiver na academia, quando estiver fazendo musculação, é peso, tá? Não adianta se, ah, vou fazer lá 50, 100 repetições, com uma carga bem levinha, para melhorar a resistência, não faz sentido, tá? Faz um trabalho intenso, faz um trabalho forte, claro, com uma execução perfeita, uma execução correta, lembra que o movimento precede a carga, ou seja, o movimento, ele vem antes, é mais importante o movimento correto do que o excesso de peso, ah, o Rodrigo falou que tem que fazer com bastante peso, aí o cara vai lá e enche o leg press lá de peso e faz um movimento bem curtinho, ah, mas está pesado, aí também está errado, então, a amplitude é importante, o movimento é importante, mas o componente e intensidade, então, Zé, se você ficou dolorido, possivelmente naquela hora estava difícil de fazer, você estava ativando o maior número possível de motoneurônios, né, recrutamento de unidades motoras, é isso que a gente busca, né, quem fez aquele exercício de isometria ontem que apertava as mãos assim para contrair o peitoral, cara, quem fez força com intensidade alta, ficou com o peito dolorido na hora, fez uma ativação neural grande, uma alta estimulação lá dentro da fibra muscular, é isso que vai gerar as micro rupturas, ah, fiz ali um peso bem levinho, só para dizer que eu fiz, não vai dar muito resultado, até se você é da melhor idade, pô, você tem mais de 65 anos, não adianta pegar levinho, não pode, não deve, tem que fazer intenso para ter um processo de hipertrofia a médio e longo prazo mais importante, mais interessante, tá bom? Então Zé, você ficou dolorido aí, normal, faz parte, eu fico, eu fico todo treino, eu termino o treino esbugalhado, tem uns caras que falam, ah, o treino de hoje foi mais fácil, eu penso, pô, como assim foi mais fácil? Coloca a velocidade nisso aí, desce mais, agacha mais, claro que tem exercícios que você já se adapta, não vai ficar mais difícil, né, mas dá para dar uma cansada aí, quem está ficando fácil aí, está dando um migué no treino aí. Valeu Zé, parceiraços, tamo junto. Lúcio mandou aqui, ó, eu corro, mas não sinto cansaço nas pernas, mas sim respiratória, como melhorar a respiração? Lúcio, possivelmente você está com a parte muscular, ok, né, talvez diferente de algumas pessoas aí e tal, a parte muscular pega mais a sua perna, você falou que não sente problema, problema é a perna, problema é o cardio, então o que você faz para melhorar a respiração? Você precisa melhorar o seu condicionamento físico, isso é um processo, né, eu não sei exatamente que nível que você está, como é que está o seu treino, então fica difícil eu te dar uma resposta mais precisa, né, ó, corrige isso no treino e tal, então eu precisaria de mais informações, mas regularidade, continuidade, os princípios do treinamento esportivo, né, paciência algumas vezes, às vezes só está faltando paciência, às vezes você pode estar fazendo tudo certo, certo? Pô, mas você ainda não está com o fôlego que você gostaria, a respiração ainda não está encaixada, possivelmente você está num processo mais inicial, tá bom, ou você está fazendo um treino aquém do que você deveria, então dá uma reduzida, vamos ter um pouquinho de humildade, reduz um pouquinho o treino, ah, eu estou correndo, por exemplo, eu corro 10 minutos e ando 2 minutos, mas eu estou ficando muito cansado, talvez você não tenha que correr 10, corra 6, corra 8 minutos, tá? Ó, conversei esses dias com uma aluna minha, ela tinha parado de correr, Rodrigo, ó, estava treinando, ela estava até meio desanimada, sem ter até levantar o moral dela, ela falou que estava treinando super regular, seguindo a planilha e tal, evoluindo, 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 e aí ela parou, ficou 3 meses sem correr aí, quarentena, a gente está sabendo disso, e ela decidiu fazer um primeiro treino, ela falou, ah, vou tentar correr 5 minutos e andar 2, correr 5 e andar 2, ela foi com esse pensamento para o treino, aí ela falou que o primeiro estímulo de 5, ela já não conseguiu fazer, ela fez 4, aí ela caminhou 2 minutos, ela falou, morri no 4, beleza, e antes de parar ela corria 10, tá? Ela corria 10, andava 2, ela já estava nesse processo, aí ela foi tentar correr 5, morreu, correu 4. Aí no segundo estímulo, ela foi tentar correr 4 de novo, não aguentou, correu 3. Aí andou mais 2 minutos, ela foi tentar correr de novo, correu 2, e aí ela desistiu, falou, ah, não, eu estou muito cansada. Então uma dica para vocês que estão retornando às corridas ou que vão voltar a correr na sua cidade, no seu bairro, tem um horário ali que você consegue ir sozinho, isolado, já falamos muito disso, né? Vou ficar batendo nessa tecla de novo, todo mundo sabe do isolamento, tem que ir sozinho, tem que usar máscara e tudo mais. Então pensando em tudo isso, quando for voltar, pensa que o seu sarrafo estava aqui em cima, diminui ele, coloca essa barra mais para baixo. O que é o sarrafo no atletismo? Quando você tem que saltar aquela barra, né? É o sarrafo. Então, pô, você estava saltando lá em cima, aí ficou 3 meses parado, você acha que você vai saltar lá em cima de novo? Você não vai alcançar lá em cima. Coloca o sarrafo aqui embaixo, talvez mais baixo ainda, e volta para o básico. Ah, vou dar um saltinho ali, confortável, tranquilo, e vai voltando. Aí eu falei para ela, volta, não tem problema nenhum, você entrou em destreino. O destreino é ingrato e ele pega todo mundo. Então, assim, eu falei, tentei até levar o mindset dela, estava muito triste, assim, ela estava preocupada com o treino, reclamando do treino. Pô, mas eu estava bem, eu ia fazer uma prova em março, você foi cancelado e tal. E o que eu falei para ela, eu vou falar aqui para você, parece meio filosófico, né? Meio paizão, mas eu acredito nisso que eu vou te falar agora. O treino, ele vai melhorar depois. Agora, gente, é hora só de se exercitar, só de fazer uma manutenção, só de cuidar disso aqui, ó, do mental. Então, se você consegue fazer um treininho leve na rua, curtinho ali, perto de casa, vai. Ou então faz em casa. Porque isso não é problema nenhum. Esse é o menor dos problemas. Ai, meu desempenho caiu. Ai, minha performance caiu. Nossa, que problema. Gente, isso não é problema. Ai, o meu fôlego está pior. Ele estava tão bom. E agora eu não estou com o fôlego que eu tinha antes. Está tudo bem, mas você está conseguindo treinar, está conseguindo respirar. Problema. Sabe quem tem problema? É o cara que está lá num leito de UTI, contaminado com essa porra desse Covid-19, que está tendo que respirar com o aparelho, porque não consegue respirar sozinho. Esse cara tem um problema. A gente não tem problema nenhum. Então, cara, ah, mas o meu treino piorou muito. Está tudo bem, mas você está conseguindo treinar, cara. O treino volta depois, o condicionamento físico volta depois. A sua rotina de treinos, a sua continuidade, a sua regularidade, você respeitar a sua sequência de treinos que o seu professor passou, vai fazer você recuperar o fôlego. Tem coisas que na vida que não voltam. Inclusive, a vida não volta. Então, não se preocupa com isso agora. Não tem nenhuma prova agora. As provas foram canceladas. Então, dá tempo de você treinar de novo. Dá tempo de você voltar a fazer o seu passo a passo aí. E eu acredito muito nisso. Então, quem está voltando a treinar, dá vários passos para trás. Abaixa o seu sarrafo ali embaixo. Volta na boa. Volta. Eu falei para ela. Volta. Está difícil correr 5 e andar 2? Corre 2 e anda 3. Dá uma corridinha de 2, anda 3. Corre 2, anda 3. Faz isso duas semanas. Ah, mas vai terminar tranquilo. Legal. Termina o treino se sentindo bem. Pô, foi fácil para mim. Igual quando a gente fala para uma criança. Às vezes uma criança... Eu tenho acompanhado as aulas do Felipe. É muito engraçado isso. Que às vezes eu estou ali com ele. Aula online. Imagina, um moleque tem 5 anos e tem aula online. Mas tudo bem. Aula de inglês. Aula de português e tal. Estamos lá e tal. Aí de pescando a professora pergunta. Cada hora um amiguinho abre o microfone. Fala e tal. E hoje perguntou para o Felipe. Tinha uma imagem lá. Tinha vários números da imagem. E tinha que falar que número que é esse. Que imagem que você está vendo e tal. Aí na hora do Felipe caiu o número 2. Era o número 2 e estava em cima do sol. Tinha um solzinho assim. Aí a professora falou. Fê. Que número que é esse aqui? Aqui em cima e tal. É o 2. Onde está o número 2? Aí ele viu na tela. Está aqui no sol. Aí ele olhou para mim. Foi muito fácil isso para mim. Ou seja. Acontece isso. Então assim. Talvez desmotive. Talvez se ficar muito fácil te desmotive. Então. Talvez se tivesse. Tem que pensar um pouco mais. Deixa eu ver. Ah, consegui. E a gente consegue. A gente curte isso. De evoluir de fase. De subir de nível. De vencer uma dificuldade. O ser humano tem isso. E não fui eu que ensinei para ele. Nossa. Se for muito fácil desmotiva. É ali. Em tempo real. A gente vê a reação do ser humano. Então. Do contrário também. Se for muito difícil. Frustra. Pô. Se a professora perguntasse uma coisa para ele. Não soubesse direito. Ele ia ficar triste. Ia ficar frustrado. Por mais que ele esteja aprendendo. A gente fala. Fih. Não tem problema. Você está aí para aprender mesmo. Se você soubesse tudo. Você não estava aí. Então. É para isso. Então. Alinhe as expectativas de vocês. Com a realidade atual. A realidade atual de muita gente. Foi parar de treinar. Então. Pô. Rodrigo. Mas eu corri a 10 quilômetros. Em menos de uma hora. Eu fui correr 10 quilômetros. Demorei uma hora e 20. Quem falou que você tem que correr 10 quilômetros agora. Faz um treino de menos de uma hora. Corre 6. Gente. Eu fui fazer um treino na rua. Comentei com vocês. Eu fui testar lá o meu joelho. Que eu tinha feito uma fisioterapia e tal. E eu fui fazer um teste. Eu nos meus treinos antigamente. Eu corriia tranquilamente. 12, 15 por treino. Na média sempre 12 e tal. Perto de uma hora. 12, 13. Eu fiz um treino de 6 quilômetros. Ou seja. A metade. E com um pace bem alto. Mais de um minuto acima do que eu fazia. E eu fiquei cansado. E eu fiquei cansado. Eu sou maratonista. Sou experiente. Tenho um bom condicionamento. Estou treinando em casa. Então assim. Adequa a sua realidade. Baixe o sarrafo. Tá bom? Então não se preocupa. Ah. Minha respiração não está ideal. Meu fôlego não está ideal. Volta. Várias casas para trás. E mantenha uma regularidade. Regularidade. Três vezes por semana. Três vezes por semana. Três vezes por semana. O fôlego vai voltar. Beleza, Lúcio? Espero ter respondido aí. Eu me empolgo, né? Eu vou falando. Eu conto muita história. O Áureo Hugo escreveu aqui. Rodrigo treinar três vezes por semana. 5, 10 e 15. É correto? Áureo. Posso dizer que sim, cara. Não vou falar que está errado, não. Para mim, 15 já é quase um longuinho aí, né? Depende de quanto tempo que você faz esses 15 aí. Mas atualmente, nos tempos que a gente está, né? Não sei se você está correndo na esteira, se é na rua e tal. Mas eu vou recomendar para você que você faça treinos de no máximo uma hora de duração. Para você não correr o risco nenhum da sua imunidade diminuir, de você ficar muito cansado e tal. Acho que é o momento da gente fazer um treino mais de manutenção agora do que de mais performance e tal. Então, faz 5, 10 e 12, vai? Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sábado. Está bacana também. Então, não sei o seu objetivo, né? Se o objetivo, de repente, é melhorar o pace. Aí, esse treino está errado. Não tem que ser assim. Tem que ser outro formato. Mas, enfim. É difícil falar. Esse treino está certo ou está errado? Errado é aquilo que te machuca, né? Eu já parto desse pressuposto. Então, pensando que esse treino não está te machucando, está te fazendo bem, está correto. Mas esses 15, toda semana 15, talvez, para o momento, seja um pouco demais. Abaixa um pouquinho, vai nos 12, ali acho que está bacana. Tá bom? Não sei o que você fala. Não, eu faço 15 em uma hora. Aí, beleza. Faz lá um treino de uma hora. Quem corre lá no pace de 4, talvez você esteja fazendo 15 em uma hora, né? Não estou aqui para julgar o seu pace. Eu nem sei nada mais sobre o seu treino, tá bom? A Ana fez uma pergunta aqui sobre lombar. Espera aí, Ana. Antes de responder, Ana, eu queria agradecer. Todos vocês estão aqui nesse vídeo. Que massa que vocês estão aqui. Adoro fazer esse nosso bate-papo de perguntas e respostas aqui. Ana, ela escreveu aqui. Ana Anoka. Correr ajuda aliviadores na lombar? Ana, não necessariamente. Caminhar ajuda aliviadores na lombar. Mas correr tem a questão do impacto. Então, se você está com dor na lombar, possivelmente ela pode se agravar com a corrida. Então, ah, Rodrigo defende a corrida. A corrida é salvação do mundo. Não, não é. A corrida é um esporte de impacto. Então, se você está com algum desconforto, alguma dor, eu não sugiro que não recomendo que você corra. Porque pode ser comum a gente sentir dor. A gente que corre, a gente que treina, a gente que faz exercícios. O Zé acabou de comentar, pô, está com dor na coxa e tal. É comum a gente sentir dor. Mas não é normal. O normal é você não sentir dor. Então, se você está com uma dor lombar e vai correr, ela vai melhorar com a corrida? Não. E por que a caminhada pode melhorar? Porque, às vezes, na caminhada, essa dor lombar pode estar acontecendo por algum disco ali que está mais estreitinho, está mais desidratado, pode-se dizer assim, está quase gerando, às vezes, uma hérnia ou uma extrusão ou uma espondilolistese, sei lá o que você tem na coluna, não dá para saber assim. Mas, às vezes, uma caminhada leve ajuda a hidratar esses discos intervertebrais. Então, se o seu problema era uma desidratação, por exemplo, você faz uma caminhada leve e esses discos voltam a se hidratar, aumentam um pouquinho o espaço entre as vértebras, alivia aquela algia que você estava, né? Estava lá com uma lombalgia e uma caminhada leve pode ajudar, pode trazer mais conforto. Agora, a corrida não, porque a corrida vai macetar ali a sua coluna. A corrida faz isso, por isso eu falo tanto do fortalecimento muscular, por isso que nas minhas aulas de condicionamento físico eu passo tanta prancha, tanto exercício para o core, para fortalecer abdômen, para fortalecer paravertebrais, para fortalecer glúteos. Então, e se você está com dor e não está fazendo fortalecimento ou está, de repente bate um papo com um fisioterapeuta, tá? Acho que vale a pena fazer, de repente, um trabalho um pouco mais específico, voltado para isso. E, se não melhorar, buscar uma orientação de um profissional, de um ortopedista, fazer um exame de imagem. Gente, sempre que você sentir alguma dor, uma dorzinha leve, não negligencie... Gaguejei, vou falar uma palavra difícil. Não negligencie essa dor. É o seu corpo te dando algum sinal que alguma coisa não está legal, tá bom? E a gente é meio teimoso, né? Eu falo por experiência própria, eu falo por mim também. Corredor é um pouco teimoso, a gente gosta de correr. Aí, às vezes, você fala, ah, essa dorzinha aqui vai passar. Estou ali, correndo, começa a sentir uma dorzinha no joelho. Fala, não, não é nada, vamos embora que dá para ir, vai passar. Aí, primeiro treino, beleza. Aí, no treino seguinte, aquela dorzinha chega de novo, chega um pouco mais forte. Aí, começa a falar na sua orelha. Fala, não, isso aqui eu já conheço. Essa dorzinha aqui eu aguento, ela vai sumir. E, às vezes, ela não some, e, às vezes, ela piora. Então, quanto antes você ir buscar ajuda profissional, saber o que é, às vezes, é um problema muscular só. Às vezes, essa sua dor lombar pode ser que você está com uma contratura, pode ser um mau jeito, pode ser uma coisa mais simples. Mas, pode ser que não. Então, às vezes, você fica ali insistindo no erro que você poderia solucionar em uma semana, e aí você fica um, dois meses aguentando aquela dor e insistindo, você agrava o problema. O problema é que era desse tamanhinho, vai crescendo, 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 porque você não está respeitando o sinal que o seu corpo está te dando e lá na frente você vai pagar o preço. Não tem coisa mais chata de ficar sem poder correr porque está com dor, porque está machucado, né? Então, quanto antes você solucionar o problema, melhor. Vai lá e mata o mal pela raiz. Tá bom, Ana? O que mais? Espera aí, opa. Tem uma galera aqui, várias perguntas. Que legal que vocês estão aí, gente. Muito show. Olha lá. Pergunta de cunho pessoal. Leandre Salles mandou aqui. Rodrigo, na sua alimentação, você come pão branco e consome açúcar? Leandre, sim. Eu sou um formiga. Eu como pão, eu como massa, eu como pizza, eu consumo açúcar. Eu não sou, talvez, não vou falar nem de vegano. Vegetariano, ou naturalista, ou naturista. Eu sou um pessoal tão comum, cara. Tão normal. E claro que eu evito o máximo possível de coisas, de tranqueiras, né? Até porque quarentena. Eu, primeira dama e o alemão em casa. Então, a regra em casa é, a gente não compra, né? Porque, cara, se tivesse, por exemplo, biscoito, bolacha recheada, chocolate, tranqueiras em geral, amendoim, paçoca. Agora, época de festa junina, a gente combinou aqui em casa que sábado vai ter festa junina aqui em casa. Então, sábado a gente liberou. A gente já comprou, a gente não comeu ainda. Mas sábado vai ter pé de moleque, vai ter paçoca, vai ter amendoim, vai ter cachorro quente. Cara, tudo de errado. Vai ser sábado. Festa junina, eu apri o alemão. Vai ser a nossa festinha aqui em casa. A gente vai fazer. Então, assim, como a própria Paula Mello, nossa querida nutricionista, fala, a exceção não é o problema. O problema é a regra. Então, pô, vale de vez em quando fazer uma extravagância? Vale. Curtir, né? Acho que a alimentação tem muito o cunho cultural também, né? De curtir ali o momento. Quem gosta de abrir um vinho, abre um vinho. Quem gosta de tomar um suco, toma um suco. Quem bebe bebida alcoólica ou não bebe. Eu não consumo nada de bebida alcoólica. Então, isso pra mim não me apetece, né? Mas eu sou um consumidor de comidas normais, cara. Eu como pão, eu como açúcar, eu como farinha. E talvez não seja o melhor exemplo do mundo de alimentação. Não sei se a nutricionista come, mas eu como e tenho uma vida, na medida do possível, equilibrada em relação à alimentação. Consumo fruta, verdura, salada e tal, carne. Enfim, eu como normal, tá? Ah, não me considero nem, nossa, 100% certo e muito longe de estar 100% errado. Acho que o equilíbrio é tudo, tá, Leandre? E uma coisa que a Paula sempre fala pra gente, nutricionista, é que não tem uma fórmula ideal. Não tem um modelo ideal que serve pra todo mundo. Então, eu tenho que fazer o que serve pra mim, o que funciona pra mim, o que funciona pra minha casa, o que funciona pra minha família, o que funciona pra minha rotina, né? Pra nossa rotina, o que cada um gosta, o que você for entrar lá. Ah, eu virei hoje vegetariano, por exemplo. E eu não combino isso com a minha esposa, com o meu filho. Cara, imagina o inferno que vira casa. Eu não sei quem já virou vegetariano e o resto da família, não. Deve ser uma briga. Então, eu acho que a harmonia, a felicidade, o equilíbrio tá em tudo, né? E aqui em casa, eu e a Pri, a gente come as mesmas coisas e tal. Então, a gente equilibra bastante nisso. Tá bom? Espero ter respondido aí sua dúvida de cunho pessoal. O Lúcio mandou o quê? Quantas vezes necessário correr na semana? Lúcio, esse é o famoso depende, né, cara? Mas eu vou te dar uma resposta um pouco mais completa que o depende. Se o seu objetivo for apenas manutenção do condicionamento físico, correr pra se sentir bem, correr como forma de uma atividade física mesmo, ah, eu preciso fazer alguma coisa. Se você correr lá duas vezes por semana, entre corrida, caminhada, tá ótimo. Depende do objetivo. Agora, se você, por exemplo, ah, Rodrigo, eu quero melhorar na corrida. Eu tô com o meu fôlego muito pequeno, eu tô com o meu condicionamento físico muito ruim. Ou até pra você que já corre e tá querendo evoluir na velocidade, quer melhorar o pace e tal. Aí eu recomendo que você corra três vezes por semana. E se, quando for o caso, você for treinar pra uma meia maratona ou pra uma maratona, aí a recomendação são quatro treinos de corrida por semana. Não precisa fazer mais do que isso. Tem pessoas que gostam de rodar muito. Tem pessoas com amigos meus, até alunos, que, pô, eu adoro rodar, eu quero rodar todo dia. O cara corre cinco, seis vezes por semana e tal. Ah, mas eu aguento, eu não sinto problema e tal. Aí vai muito do pessoal. A corrida não tem uma fórmula única, né? A que eu acredito é treinos fora de época de meia maratona e maratona são três vezes por semana. Tá bom demais. Fazendo treinos bem feitinhos e tal. Conciliando os outros dias com fortalecimento muscular. Pô, o cara corre três vezes por semana e faz musculação mais três vezes por semana. Cara, são seis dias treinando por semana. E deixa um pra descansar. Deixa um dia off pra descansar mesmo. Descansar a cabeça, descansar o corpo. Recuperar 100% das suas células, né? Lembra daquele processo catabolismo-anabolismo? Supercompensação e compensação? O corpo... Ao mesmo tempo que eu falei que você precisa de intensidade, a gente precisa de recuperação. A gente precisa de descanso. Então dá uma cacetada no seu corpo. Ah, Rodrigo falou que tem que treinar com intensidade, vai. E o cara começa todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Você aí começa a entrar num processo catabólico. Ainda mais se você tiver alguma inflamação, alguma dor, alguma tendência a ter, sei lá, uma hernia de disco. Você vai piorar, você vai agravar, porque o seu corpo precisa descansar, precisa recuperar. E a alimentação vai ajudar nesse processo e tudo mais. Tá bom? O Lúcio perguntou quantas vezes eu preciso correr na semana e eu já... Nossa, a cabeça vai longe, né? Mas, gente, quando eu paro pra responder uma pergunta aqui de vocês, eu tento responder como se... Eu não tenho script esse vídeo, né? Então, pô, eu não sei que pergunta que vai aparecer e eu me disponho de verdade a responder do jeito que eu sei. Então, eu respondo pra você que tá aqui do jeito que eu responderia pro meu melhor amigo, cara. Então, é... Pô, tem a pergunta que eu demoro mais, tem a resposta que eu demoro menos e tal, e assim a gente segue o jogo. Tá? E se eu não responder a sua pergunta, não fica chateado comigo, é porque provavelmente não deu tempo, tá? Mas a gente vai ficar aqui nesse bate-papo por um bom tempo aí. A Márcia Regina Fraguas escreveu... Estou com dor até agora. Acho que foi da aula de ontem, né? É, ainda bem que não sou só eu que fico dolorido. Não sou só eu que xingo, né? Fernanda Marques mandou uma boa tarde, boa tarde, Fê. Tem mais uma galera aqui falando oi. O Leandro falou que você é o cara, obrigado. Eu não sou nada, gente. Eu não sou nada sem vocês. Ainda bem que vocês estão aqui. Divino José Laureana. É isso? Laurena? O Divino escreveu... Estou fazendo 5 em 22, mas não estou conseguindo abaixar o tempo. Tenho 49 anos. Divino, eu não sei que treino você tá fazendo pra não tá conseguindo baixar. Você tá correndo 5 em 22, tá correndo bem. Inclusive pra sua idade aí, quase 50 anos. Mas tem métodos de treino que ajudam a gente a melhorar esse pace, né? Treinos intervalados, treinos progressivos, split negativo, fartlek. Trabalho de força, trabalho de potência. Então dá pra melhorar isso aí. Dica. Vou dar uma dica pra vocês. Deixa eu tomar uma água rapidola, vai. A partir, não da semana que vem, ainda outra. Então é cedo ainda. Mas ó, dia 6 de julho. Tá longe ainda, né? Dia 6 de julho vai começar mais uma edição do Projeto Bora Correr. E vai ter uma aula só sobre isso. Sobre como diminuir o pace, como aumentar a velocidade, como bater os recordes, tá? Projeto Bora Correr vai ser de 6 a 12, se não me engano. De julho e é de graça. O link, acho que já tá na minha bio. Se não tiver, digita aí boracorrer.com.br Se inscreve, se cadastra e assiste as aulas. Cara, as aulas são de graça. Tem muito conteúdo sobre treinamento de corrida. Tanto pra quem vai começar do zero ou pra quem já corre. Tem muita gente que tá aqui assistindo esse vídeo, inclusive, que já se cadastrou. Que começou a vir assistir a minha live. Porque quem é Rodrigo Bicudo? Se inscreveu lá no projeto e foi feito aqui. Então sejam bem-vindos se vocês forem novos por aqui. Mas não deixem de assistir as aulas lá, tá divino? Tenho certeza que você vai sair do projeto Bora Correr sabendo exatamente como treinar pra melhorar a sua performance aí. Melhor professor de educação física do mundo está aqui. Um beijo pra Simone Ferreira, Valverde Scheibler. Mandou eu cheguei aqui. Olha, o Zé colocou aqui. Eu não expliquei direito. Desculpe-me. Foi dor nos joelhos. Zé, então se você tá sentindo dor no joelho durante o exercício, tá? Alguma coisa tá errada. Ou a amplitude tá demais pra você. Ou o ângulo tá demais pra você. Ou o próprio exercício. Tá bom? Dá pra adaptar, dá pra variar, dá pra... Ah, não consigo fazer um afundo. Eu consigo fazer um agachamento. Legal. Ah, não consigo fazer o agachamento fechado. Eu consigo fazer ele na posição de sumô. Com os pés ligeiramente abertos. O joelho direcionado pra fora. Você tem que achar um ângulo que fica mais confortável pra você. Isso não é padrão. Cada corpo tem um formato. Às vezes tem um formato diferente. Posicionamento do quadril. Posicionamento do joelho. Do tornozelo. Então, vale a pena você encontrar uma posição de conforto. Tá sentindo uma dor aguda. Direto ali naquele movimento. Por exemplo, vou fazer flexão de braço e tá doendo o meu ombro. Ah, devo insistir? Não, não deve. Deve fazer outro tipo de exercício. Ou um outro ângulo. Ou uma carga mais leve. Gente, dor não é normal. Pode ser comum, mas não é normal sentir dor. Tá bom, Zé? Então adapta aí. O Marciel mandou aqui. Rodrigo, fiz intervalado na esteira e sentiu o posterior de coxa. Qual a forma ideal pra retornar, retomar a corrida? E eu não sei como é que você parou, Marciel. Mas deixa eu te dar uma dica, cara, sobre intervalado na esteira e sobre posterior de coxa. Quando a gente corre muito rápido, isso vale pra esteira ou vale pra rua. Mas na esteira é muito presente. Isso é muito... Quem corre na esteira, quem já treinou velocidade na esteira, sabe do que eu tô falando. Quando a gente faz o treino de velocidade muito forte na esteira, é muito comum a gente sentir o posterior de coxa. A gente termina o treino, cara, com o posterior de coxa gritando. Porque você puxa muito a esteira. A esteira, o que acontece? Quando a gente tá correndo na rua, a gente tem o ponto de aterrissagem. A gente faz uma força pra aterrissar o pé no solo e faz uma outra força de propulsão. Então a gente tem duas forças praticamente, né? Quando você aterriza e quando você empurra o chão pra dar uma nova passada. O que acontece na esteira? A esteira tá rolando aqui embaixo de você e você tá saltando em cima dela, né? Então se você corre muito rápido na esteira, você puxa muito mais rápido. O posterior de coxa trabalha muito mais. Então quem faz tiro, quem faz velocidade, ou aquele treino que você fez recorde pessoal na esteira. Correu lá 10km, voando na esteira. Cara, você termina, o posterior de coxa vai gritar. O dia seguinte vai tá dolorido. É por isso. Se você faz esse mesmo treino na rua, é diferente. Por uma questão de biomecânica mesmo. O movimento é mais fácil na esteira. Você usa menos o quadríceps, nesse caso. E vai usar muito a puxada, vai usar muito o posterior de coxa. Então é normal você sentir isso. Aí você perguntou qual a forma ideal de retomar a corrida. Respondi lá no começo. Baixa o sarrafo, volta na boa. Quem tá voltando, gente, ó, é importante isso. Vou aproveitar o gancho pra falar isso. Quem tá voltando de algumas semanas, ou de alguns meses sem treinar na corrida, não é pra voltar fazendo treino intervalado. Ponto. Ah, Rodrigo, mas meu pace diminuiu. Meu pace subiu. Desculpa, a velocidade diminuiu. O desempenho caiu. Ah, eu tava correndo num pace de 5 e eu fui fazer uma corridinha, meu pace tá em 6 e 30. Vou começar a fazer tiro de novo. Não faça isso. Você vai se machucar. Eu não tô rogando praga, não. É porque pode acontecer. Então volte a treinar pelo menos umas 2, 3 semanas de treinos regulares, contínuos. Gente, o sarrafo tava aqui em cima. Coloca o sarrafo aqui embaixo. Volta. Faz uma base de novo. Faz o fortalecimento muscular. Faz uma corrida contínua. Pode ser corrida contínua com uma caminhadinha no meio pra respirar. Tá tudo bem. Lembra que esse cara aqui, ó, o seu miocárdio, o seu coração, ele é um músculo. Ele precisa ter uma adaptação de novo. Uma readaptação. O cara tá 3 meses sem treinar, fez um treino e começa a fazer tiro. Frequência cardíaca vai lá em cima, cara. Você pode ter problema com isso. É uma sobrecarga cardíaca, né? Este cara é um músculo. É igual esse aqui, ó. Ficou muito tempo sem exercitar e vai pegar muito pesado. No dia seguinte você não consegue esticar o braço. De tão dolorido que tá. Ah, mas é só uma dorzinha muscular, tá? Por coração pode ser o buraco mais embaixo. Então respeita seu corpo. Tenha bom senso. Isso eu não precisaria nem falar. Sabe aquela coisa? O óbvio precisa ser dito. Então eu tô dizendo o óbvio pra vocês. Não voltem com uma intensidade muito alta. Rodrigo, você acabou de falar que é importante a intensidade no treino? Sim, é importantíssimo. É 200% importante. Mas você tem que saber a hora de aplicar a carga. Tem um dos princípios do treinamento desportivo que chama-se princípio da sobrecarga. As cargas de treino elas vão subindo gradualmente. Tá? Então se você parou de treinar, entrou e diz treino, você tava aqui. Entrou e diz treino, tá aqui. Aí você começa a treinar e já quer fazer intensidade lá em cima. Cara, a chance de dar ruim é muito grande. Então exercita a paciência. Tenha a sabedoria e a humildade de saber. Cara, preciso voltar na boa. Deu exemplo daquela minha aluna lá que não conseguiu correr 5 minutos. Falei pra ela, corre 2. Corre 1,30. Não é problema nenhum. Tá bom? Vamos ser. Sejamos corredores conscientes, inteligentes. Tá bom? A Isabel Jesus mandou um oi aqui. Quem mais? O Leandro tá curioso. Me fale um pouco da sua alimentação. Acho que ele complementou o raciocínio. Já falei um pouco sobre isso. Lucinéia mandou. Hoje tem exercício. Hoje não tem aula ao vivo, mas tem exercício. Se você quiser fazer, Lucinéia. Tem aula que a gente soltou hoje da professora Simone. Tá lá no Instagram. Tá no YouTube, no Face. Procura lá. Treina em casa. Professora Simone. As minhas são segunda, quarta e sexta. Da C. Toda terça e quinta. São muito melhores que a minha, inclusive. Sugiro que você faça. E é isso aí. Galera mandando que cheguei. Boa tarde. Dani Riva. Oi, Dani. Que bom que você tá aí. Bem-vinda. Nadir Prado Caldas. Rodrigo, estou fazendo as atividades todos juntos. Fico com dor no quadril. É assim mesmo? Nadir, depende. Essa dor no quadril, não sei se é leve, se é intensa. Se é durante o exercício, se é depois. Se é quadril mesmo, se é muscular. É difícil te responder assim. Mas, de novo, sentir uma dor ou outra muscular é comum. Sim. Principalmente pra quem não tava muito bem condicionado. E começa a fazer exercício. E sente dores em músculos que nem lembrava que existiam. Então, é normal. Agora, se for uma dor específica. Uma dor articular. Uma dor mais intensa. Vale a pena procurar um especialista. Você não deixa essa dor piorar. Tá bom? Não é tão normal. Às vezes acontece o seguinte. A gente tem, às vezes, um lado mais forte do que o outro. E é comum que isso aconteça. A gente tem, às vezes, esses desequilíbrios musculares. Então, a gente, às vezes, acaba sem querer, sem perceber. Forçando mais um lado do que o outro. Ou, então, protegendo mais um lado do que o outro. Ah, ela tava com desconforto no joelho esquerdo. Automaticamente, sem você perceber. Você começa a proteger mais aquela articulação. E começa a usar mais a outra. Daqui a pouco a outra tá doendo mais. Porque você jogou mais intensidade nela. Jogou mais carga nela. Então, por isso que é importante não estar com dor. Tá bom? E por isso que é importante também a continuidade. A regularidade nos treinos. Se você sentiu uma dorzinha leve. Um desconforto. E passou. Beleza. Continua treinando. Observa. Porque uma dor ou outra a gente vai sentir. Quem treina, quem faz exercício. Quem nunca sentiu dor nenhuma. É impossível. O corpo responde de diferentes maneiras. É importante ter uma continuidade. É importante ter um processo pra seguir. E ler o seu corpo. Pô, Rodrigo, eu observei. E toda vez que eu faço esse exercício, eu fico com dor depois. Cara, não faz mais esse exercício. Tá bom? Adapta. Nos meus treinos, gente, todo exercício eu passo. O jeito mais simples, mais fácil. E o jeito mais difícil. E aí eu falo, cara, vai de acordo com o que você consegue fazer. De acordo com o seu nível. De acordo com o seu atual condicionamento físico. Respeita isso. Respeita o seu corpo. Respeita você. Que vai dar tudo certo. Tá bom? Quem mais tá aqui? Tchan, 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 tchan. A hérida. Rodrigo, isso aconteceu comigo. Tive canelite nessa quarentena. Porque parei de fazer musculação. Exercício de fortalecimento. Só corrida não dá mesmo. Verdade. A hérida, inclusive, é aluna do programa Bora Correr. Grande hérida. Obrigado aí pela participação. Mas é importante mesmo. Essa regularidade. Tanto de força, quanto de cardio, é fundamental. Vai ser sempre assim, gente. Não tem... Ah, eu queria dar uma dica mágica. Uma dica estratégica. Ó, tem um pulo do gato aqui, ó. Você ficou três semanas sem treinar? Faz isso. Então tem, cara. Não vou fazer aqui propaganda enganosa. Entrem no programa Bora Correr, que o seu destreino some. Mentira. Não é verdade. Dá trabalho. Demora. Leva tempo. Leva algumas semanas pra recondicionar. É assim. E vai ser assim com todo mundo. Tá? Você queria que eu falasse aqui palavras bonitas? Olha, eu achei um caminho mais rápido. É o do Rodrigo. Não, não é, gente. Não é. Eu queria falar, poder falar, poder vender a fórmula dos sonhos pra vocês. O atalho, o jeito mais fácil, mais rápido, mais indolor. Não tem. Dá trabalho, leva tempo, mas tem uma boa notícia. É possível. E dá certo. E dá resultado. Aí depende de quem? De mim? Depende de mim, cara. Eu costumo dizer que o resultado dos meus alunos é 50% de cada um. 50% seu e 50% meu. E dos meus 50% eu tenho a moral de falar que eu entrego 200%. Eu não deixo um aluno sem resposta, eu não deixo um aluno sem treino, eu não deixo um aluno sem motivar. Eu vou mandar um áudio no WhatsApp, eu já dou a dica, já motivo, já incentivo, já dou bronca, já faço tudo que tenho que fazer. E sou eu ali direto, um a um. Então, do meu trabalho eu faço e não deixo ninguém reclamar, não. Ah, mas não deu resultado. Ah, eu vou lá e pergunto tudo. Fez isso? Fez aquilo outro? Fez isso aqui? Assistiu esse vídeo? Assistiu aquele outro? Treinou? Se alimentou? Tal? Que é fácil falar, né? O caminho fácil, todo mundo quer. Marcel mandou aqui, professor, passando só pra dar um oi. Márcio Nunes, valeu. Dani Paula. Oi, entrei agora, quero saber se correr emagrece. Dani Paula, olha só. Vamos lá. Essa é uma questão polêmica, eu já falei muitas vezes sobre isso, mas eu vou te dar uma notícia que pode ser que te assuste, pode ser que assuste todo mundo que tá nesse vídeo. Correr, fazer exercício, fazer qualquer atividade, fazer natação, fazer musculação, fazer zumba, fazer jiu-jitsu, fazer qualquer exercício, futebol, não emagrece. Rodrigo, você é louco? Como assim você vai falar que o exercício não emagrece? Não emagrece. Só vai emagrecer se você adequar o quê? A sua alimentação. Porque, cara, exercício por exercício, gasto calórico por gasto calórico, vai depender de inúmeros fatores. Então, o que adianta? O cara vai lá e corre 10 quilômetros 3 vezes por semana. E na alimentação, ele come 2 vezes mais calorias do que ele gastou no treino. Essa conta não fecha. Eu conheço um monte de gente que emagreceu muito com a corrida, mas muito. Mais de 30 quilos. Como é que essa pessoa conseguiu isso? Gastando calorias e ingerindo menos calorias. Ou fazendo uma readequação de calorias. Às vezes não precisa nem diminuir as calorias. Às vezes você não precisa nem comer menos. Você precisa comer melhor. Reorganizar. Reestruturar. Se reeducar. Por isso que se fala muito de reeducação alimentar. Não é uma dieta. Não é um cardápio pronto, engessado. Que você vai seguir. Agora, tem pessoas, pelo contrário, Dani, que emagrecem sem fazer nenhum exercício. O pessoal pode pensar. Pô, então eu não preciso fazer exercício pra emagrecer. Não precisa mesmo. De verdade. Eu tô aqui pra defender a corrida, o exercício. Eu não te defender nada, não. A real, que se você quiser emagrecer. Tem que fechar a boca, cara. Tem que comer menos gordura, ou menos carboidrato, ou menos dos dois. E de preferência, fazer isso orientado por um profissional de nutrição. Não sou eu, profissional de educação física, que vou te orientar nesse processo. Mas procura orientação profissional. Eu sempre falo da Paula Mello, porque, cara, ela é muito competente. É a nossa parceira. Eu confio. E vale a pena indicar. Então, segue o Instagram aí. Arroba NutriPaulaMello. E vai lá. Mas a corrida pode emagrecer, a musculação pode emagrecer, o funcional, o crossfit. Assistir Netflix pode emagrecer. Vai depender do que você tá comendo. Da sua alimentação. Claro que, óbvio, eu falei tudo isso, né? Mas é óbvio que se você fizer um treino de caminhada, evoluir pra corrida, conciliar esse conforto, o fortalecimento muscular, acelerar o seu metabolismo, você potencializa absurdamente a chance de você conseguir emagrecer. Mas tá muito mais dentro de você esse emagrecimento do que no externo. Você tem que querer emagrecer. E parece papo de coach, papo de filosófico, mas, cara, se você quer emagrecer, você tem que querer muito. Você tem que falar pra você que você quer emagrecer. colocar a porra de uma meta, desculpa o palavrão, mas colocar uma meta séria ali, ó, específica no papel. Tem um vídeo no meu canal do YouTube que eu falo sobre isso. Método Smart. Vai lá no meu canal do YouTube e coloca lá, Rodrigo Bicudo Método Smart. Assiste aquele vídeo. Coloca no papel a sua meta. Eu vou eliminar 13 quilos e 400 gramas. Seja específico. Até o dia tal. Ali, meu, ó, o método Smart é sensacional. Funciona. E você só pode desistir da sua meta depois que você bater. Ponto. É assim que emagrece. Você fala assim, ah, eu quero emagrecer um pouco. Não é emagrecer nunca. Ah, eu quero emagrecer pra poder usar aquela roupa lá de novo. Não é emagrecer nunca. Tem que ser específico. Tem que ter data. Tem que ter método. Tem que se comprometer. Eu vou treinar três vezes por semana. Eu vou fazer todas as aulas de condicionamento físico em casa. Eu vou parar de comer doce, refrigerante, sobremesa, gordura em excesso, tal. Vou procurar informação nutricional. Ah, Rodrigo, eu não tenho dinheiro pra pagar nutricionista. Cara, é tão fácil dar desculpa. Ah, mas sabe por que eu não emagreço, professor? É porque eu não tenho dinheiro pra pagar uma nutricionista. Aqui, ó, que você não emagrece por isso. Entra no Instagram de qualquer nutricionista e tem lá toneladas de vídeos te ensinando um monte de coisa. Você fez sua parte? Você fez sua lição de casa? Você estudou pra valer? Você sabe exatamente o que pode, o que não pode comer? Que horário que pode, que horário que não pode? Se você maratonar os vídeos da Paula Melo, ela faz live todo dia, cara. Eu faço uma média, eu tava conversando agora com o meu sócio, que cuida de toda a minha gestão aí de vídeos e tal. Ele falou, Rodrigo, me ajuda aqui, cara. Tô querendo organizar nossas publicações aí. Quantos vídeos você tá fazendo por semana? Eu falei, ó, só de live são sete. Sete lives por semana. O cara que fala aqui, ah, não sei correr direito, não sei treinar direito, não consigo... Cara, você assistiu todos os meus vídeos? Por semana são sete. No meu canal do YouTube já tá quase mil e trezentos vídeos. Ah, vai falar que não sabe treinar? Vai lá e faz sua parte. Alguns preferem, claro, se inscrever no programa, ter minha assessoria direto. Ótimo, eu adoro isso, é o meu trabalho, adoro fazer isso. Eu ajudo essas pessoas, eu dou o caminho exato. Pô, não tá podendo pagar, nutricionista, professor. Sua obrigação é estudar, cara. Dedica tempo, vai atrás de informação. Meio pesado falar isso, desculpa o tom, mas... É porque é assim que a gente emagrece, é assim que a gente consegue resultado. É se esforçando, é fazendo a nossa parte. É fazendo os meus 50%. Eu, Rodrigo Bicudo, eu quero ter mais seguidores, eu quero atingir, sei lá, 100 mil inscritos no meu canal do YouTube. Eu quero chegar lá e um dia receber a plaquinha do YouTube de 100 mil inscritos. Eu quero. Quem trabalha em redes sociais tem os números que quer atingir, né? 100 mil é um número muito importante. Eu atingi esse número no Facebook, pô, fiquei feliz da vida. Não atingi no Instagram e no YouTube ainda. Eu tô trabalhando pra isso. Como é que eu faço pra atingir mais pessoas? Eu tenho que ajudar mais pessoas. Eu tenho que entregar mais conteúdo pra mais pessoas. Eu tenho que fazer mais vídeos. É o meu trabalho. E eu tenho feito. Eu não fico cobrando de ninguém, reclamando. Ah, mas o governo. Ah, mas a Globo. Ah, mas o coronavírus. Nada, gente. Nada. Tá aqui, ó. Sou eu que tenho que fazer. Se eu quiser algum resultado, tenho que fazer alguma coisa. É uma insanidade a gente pensar que a gente quer ter um resultado diferente e fazer sempre as mesmas coisas. Se você quer um resultado diferente, tem que fazer coisas diferentes. Tem que pagar o preço. Pra ter resultado, você tem que pagar o preço. Isso vale pra tudo. Tá bom? E eu falo isso com muito orgulho porque eu faço a minha parte. Eu sou um cara que treino, que me exercito, que trabalho, que grava os meus vídeos, que estudo. Enfim, não sou... Ah, o Rodrigo é perfeito. Não, mas tô muito longe de ser perfeito. Mas o que eu me proponho a fazer em termos de resultado, eu vou atrás. Não fico sentado esperando, não. Tô sentado aqui porque eu tô falando com vocês, mas a gente já fica sentado esperando. Dani, espero ter ajudado. Desculpa, tudo isso que eu falei não era pra você, mas era com relação ao emagrecimento, tá? Comecei brincando, falei que correr não emagrece, mas tem a ver com alimentação, tem a ver com um monte de outras coisas. Tá bom? Se vocês curtiram, dá um salão de fumaça aí que eu vou ficar feliz. Beleza? A Marilda Mari. Estou adorando fazer seus treinos. Obrigado, Marilda. Fico feliz que você tá gostando. Quinho Marcos. Ô, Quinho, meu aluno. Tô andando de bicicleta pra tentar voltar. O condicionamento de antes da pandemia. Tô correto? Quinho, fazer... Andar de bicicleta? Pera aí. Vai ajudar no condicionamento cardiorrespiratório? Sim. Tá? É inegável. Com certeza vai ajudar. Agora, se o seu objetivo é melhorar o desempenho na corrida, vai ser muito difícil você transferir esse condicionamento da bike pra corrida. Vai ajudar? Vai. Mas não é específico, tá? Então, tem um dos princípios do treinamento esportivo que é o princípio da especificidade. Quanto mais específico for o treino que você fizer, mais próximo do seu objetivo você vai chegar. Então, o fato de eu treinar... Por exemplo, exercício de condicionamento físico em casa. Eu tenho feito, né? A gente faz lá corrida no lugar, burpe, flexão abdominal, inferno, cancan, essas desgraças aí que a gente faz na sacada de casa. Quando eu vou fazer, eu vou treinar a corrida, eu vou transferir esse condicionamento físico pra corrida, uma parte eu vou, né? Porque é exercício, eu tô fortalecendo o meu coração, meus músculos e tal, o meu estado geral. Então, uma parte desse condicionamento físico eu vou conseguir transferir pra corrida. Mais uma parte só. Como é que eu vou ficar bom na corrida de novo? Treinando corrida. Princípio da especificidade. A mesma coisa vale pra bike. Pô, tô andando de bike. Pra dar uma recuperada no meu fôlego, talvez não esteja podendo correr, aonde você tá, você tem uma bike às vezes em casa e tal. Ajuda, ajuda. Mas não vai ser 80-20 da parada, entendeu? Então, você vai precisar fazer um treino paralelo pra melhorar o condicionamento físico na corrida. Pra melhorar o condicionamento geral, andar de bike, cara, é excelente. É igual pular corda, é igual fazer treino em casa. Vai ajudar, tá bom? Se é só pra melhorar o condicionamento físico, tá ótimo. Você não precisa nem correr nunca mais se você não quiser. Pô, gostei de andar de bicicleta, vou só andar de bike. Agora vou de corredor e me tornei ciclista. Cara, tá tudo bem. Essa é uma questão de opção. Eu não sou tão fã de andar de bike. Eu prefiro corrida. E aí eu corro, né? Mas é isso. Não tem certo e errado, não. Mas a bike pro condicionamento físico vai ajudar. Mas não pensando que vai melhorar, vai potencializar o seu desempenho na corrida. Vai ajudar pouquinho, tá? Não vai ser específico, beleza? O que mais? Adriana Azevedo. Às vezes quando eu tô correndo eu tenho uma... Acho que é uma dor. Ela faltou a palavra dor. Mas eu vou imaginar que é uma dor no abdômen. Será a respiração errada? Tem gente que sente aquela dorzinha lateral, né? Aquela dor de lado, aquela dor de facão. Algumas pessoas associam isso ao diafragma. Algumas pessoas associam isso a uma dor no baço. Algumas pessoas associam isso a uma intensidade muito alta. E gera tanto lactato que pode acumular aqui do lado. Ou seja, não há um consenso quanto a isso. Não há uma resposta pronta pra isso. Agora, uma coisa que eu sei que vai funcionar. Diminua a intensidade da sua corrida naquele momento. Então, se você tá correndo, sentiu uma dorzinha ali, dá uma diminuída, dá uma caminhada que ela tende a melhorar. Algumas dicas que, às vezes, ajudam é a respiração. Fazer uma respiração mais diafragmática. Às vezes, expandir mais o ar, jogando o ar pra barriga, pro abdômen. E expirar, forçar o seu diafragma. Então, essa movimentação, às vezes, pode ajudar a dar um conforto. Se for esse o caso, mas, como eu disse, não tem nada muito concreto em cima disso. É meio que empírico isso que eu tô te falando. Mas a dica é, diminui a intensidade naquele treino. Pode ser que a intensidade esteja muito alta. E com o passar dos treinos, a famosa continuidade e regularidade, essa dor tende a diminuir ou sumir. Quando você vai ficando mais condicionado, a respiração vai encaixando melhor, isso tende a aliviar e tende a desaparecer. Tá bom? É isso. Lucinéia Paula Mello. Olha, caramba, é o nome da Paula Mello. Paula Mello, inclusive, é com dois Ls. Só que essa aqui é a Lucinéia. A Paula Mello só achará a nossa nutria aí. Rodrigo, por que no início é difícil a respiração e as passadas? Qual é a dica pra melhorar a passada dos passos e levantar mais os pés? Eu não entendi bem. Vou tentar ler de novo aqui, Lucinéia. Eu entendi mais ou menos o conceito, mas eu vou ler de novo. Professor, mas é meio limitado, tá, gente? Eu não sou tão inteligente quando vocês pensam, não. Rodrigo, por que no início é difícil a respiração e as passadas? Qual é a dica pra melhorar a passada dos passos e levantar mais os pés? Bom, primeira coisa. Pra você melhorar a passada, tem gente que pensa que... Bom, pra melhorar a respiração, treino. É meio vago falar isso, mas é isso. Seu fôlego não tá suficiente, ou a intensidade do treino tá muito alta, ou o volume tá muito alto. Tá um desequilíbrio aí entre o seu fôlego, ou seja, entre o seu atual estágio, seu nível de condicionamento físico e o treino que você tá fazendo. Tá em desequilíbrio, tá desassociado. Então, diminui um pouquinho a intensidade do treino, ou o volume adequa a isso. E no seu treino que você tá fazendo, é difícil eu pontuar exatamente. Com relação às passadas, tem muita gente que pensa que pra correr melhor ou pra correr mais rápido, eu não sei qual o objetivo da Lucinéia, Paula Mello, porque se o seu objetivo é melhorar, por exemplo, velocidade, tem gente que pensa, ah, eu preciso ter uma passada maior, eu preciso ter uma passada... Caramba, o tempo tá voando, já estamos quase uma hora aqui. Eu tenho que fazer uma passada maior, eu tenho que aumentar a amplitude da passada. E as pessoas me falam, Rodrigo, que exercício que eu faço pra aumentar a minha passada? Minha passada é muito curta. E eu vou te dar uma resposta que talvez solucione seus problemas. Você não deve, não precisa e não deve aumentar o tamanho da passada. Quanto mais curta a sua passada, melhor. Sabe por quê? Pensa uma coisa, a corrida é uma sequência de saltos, né? Você tá saltando o tempo todo. Imagina que quando você dá um salto de um metro, você tem um impacto X no chão. Toda vez que você dá um salto, você tem um impacto. Na hora que você aterriza o seu pé no solo, tem um impacto nas suas articulações, no seu corpo todo. Se essa distância que você dá esse salto, que você gera esse impacto, se ela aumenta, ó, imagina essa distância aqui, ó. Você dá um salto, tem um impacto. Se você aumenta o tamanho da passada e dá um salto maior, o que acontece com o impacto? É maior, você tá gerando mais peso, mais impacto, mais desgaste, tá? Então se você tem uma passada menor, que é mais curtinha, melhor ainda, porque você tem menos impacto. O que você deve fazer? Aumentar a sua cadência, que é, na verdade, a sua frequência de passos. Então você não precisa, pra correr melhor ou correr mais rápido, aumentar a sua passada. Não, você pode e deve, eu sugiro, que você, inclusive, encurte a sua passada e acelere ela. Quanto maior a frequência de passos, tem um número que é meio, não vou dizer que é um número místico, mas é um número muito conhecido dos corredores, que é o famoso 180 passos por minuto. Uma fórmula lá de Jack Daniels, enfim. Vou resumir a história aqui. Então, o que esse estudo diz, esse pesquisador identificou? Que corredores mais rápidos, mais econômicos, mais eficientes, têm uma frequência, uma cadência próxima aí de 180 passos por minuto. Então se você tá com uma amplitude muito grande de passada, possivelmente você não consegue chegar nesse valor. Você vai ter uma frequência de passadas menor. Então se você reduzir um pouquinho o tamanho da passada e acelerar essa cadência, correr mais rápido, mas não no sentido de passos maiores, mas de frequência maior. A corrida fica mais econômica, você tem menos chance de lesionar e tem mais chance de correr mais rápido. Então é uma dica aí pra você correr. Ah, você fala, preciso levantar os pés. A gente às vezes faz uma oscilação vertical muito grande, ou seja, sai muito do chão ou faz um salto muito grande, disso gera mais impacto no corpo. Então, menos oscilação vertical e uma passada menor, mais curta, vão ajudar nesse processo todo aí de corrida. Tá bom? Espero ter respondido sua pergunta aí, Lucinéia. Caramba, a hora tá voando, cara. Que massa que vocês estão aqui. Foi a mesma pergunta, né, da Lucinéia. Como faz pra não arrastar os pés na corrida? Aí arrastar mesmo o pé? Não, né? É pra correr pertinho do chão. Mas se você tá arrastando o pé, você precisa realmente melhorar essa qualidade de corrida aí pra não... Enfim, não pode arrastar o pé no chão. Beleza? O Sidão, meu brother, escreveu aqui o Rodrigo, monstro do asfalto, grande Sidão. Tamo junto, cara. Gente, faltam 1 minuto e 40 segundos pra acabar o vídeo. E antes de responder eu tinha uma pergunta, não ia nem dar tempo. Queria só agradecer vocês, cara. Vocês não fazem ideia. E de novo eu não consegui chamar quem tava aqui no vídeo. A hora que eu lembrei, eu olhei ali e não tinha ninguém me chamando no vídeo. Agora tem duas pessoas. Prometo que na quinta que vem, entra e já pede ali, ó. Solicitação em vídeo pra gente abrir aqui. Agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Cara, mais de 80 pessoas aqui. Que sensacional que vocês estão aqui. Hoje, 8 horas da noite, eu queria te convidar a voltar aqui pra nossa live com o Sérgio Rocha. Vamos prestigiar o nosso convidado. Se você de repente tiver perguntas aí pra ele, se coloca aí durante a live. Não sei se vai dar tempo. Eu fiz uma lista de coisas que eu quero perguntar pra ele. Mas vai ser um bate-papo muito descontraído, muito legal. E obrigado pra todo mundo que assistiu. Pra quem assistiu o gravado também, valeu. E amanhã, sexta-feira, às 5 horas da tarde, de novo, nossa aula de condicionamento físico. Desafio todos juntos. A gente se encontra pra mais um treino. Beleza? Gente, obrigado. Obrigado pra todo mundo, todos os alunos, todos os participantes. E se eu não respondi a sua pergunta, não fica chateado nem chateada comigo. É porque não deu tempo, tá? Eu só vou rolar aqui, cara, a tela. Cara, tinha muita pergunta dura. Depois eu não consigo ver esses comentários. Que o vídeo acaba. Mas quando você tiver a possibilidade, escreve lá no vídeo, depois dele gravado. Escreve a sua pergunta lá, mesmo que eu não tenha respondido. Eu pego essas perguntas depois pra tornar isso tema de novos vídeos pra ajudar vocês. Tá bom? É isso. Terminando o vídeo em 5, 4, 3, 2, 1. Obrigado pra todo mundo.